Opa, vamos voltar para o cara do FBI, aí sim É o doidão do FBI Ele podia falar o nome do capítulo Ia me ajudar Deus sabe onde eu estou 51mm Por que é que não disparaste? Hum, vou entrar nessa Então, abocado O Nathaniel podia ter uma arma Podia ter-me matado Por que é que não disparaste? Eu prefiro ter a informação toda Antes de tomar uma decisão Tente fazer escolhas racionais sempre que possível Vá lá, tiveste uma fração de segundo para reagir Ele podia ter dado cabo de mim antes de dares por isso Desculpa Desculpa Pensava que eras um tipo duro Um policia das ruas, já bem batido Não pensei que te amedrontasses tão facilmente E se fosse a merda Norman? Oh É ele Ah Miroslav Corda? Si Tenente Carter Blake gostava de lhe fazer umas perguntas Porra, não fique sem olhar, ele vai fugir Ei meu, cuidado aí Ah Cara, é rápido dessas paradas. Opa! Opa! Oh, mas peguei! E aí meu, vamos lá, vamos lá Errei As galinhas mano, pariu Daqui galinha Caraca, o cara usou as galinhas brother, a troll hein Opa, opa, o que é isso, o que é isso Mano, aí é troll né Ai caramba Volta Volta Vai Vai Caraca mano Aí sim, é o outro cara Desta vez parece que apanhamos o nosso assassino do origami Será hein Sei não Chegamos no detetive particular Até agora não sei quem foi que contratou ele, cara Será que foi a mãe do cara hein mano Na mãe do Sean